...ministra, que ninguém no mundo tem essa foto. Eu tenho uma foto no karaokê de simplesmente o Gal, Gal Leis, totalmente embriagado, dropado no chão. Ele tá deitado no chão e tem uma melancia, eu não sei por que tinha uma melancia lá. Jogaram a melancia pra acordar ele, ele abraçou a melancia e deitou na melancia e dormiu. Nem a foto disso no meu celular. E não é...